Salve, salve pessoal, para quem não me conhece, sou o Présio Silva, criador do canal Vlog Viajete. Vamos para mais uma, é a apresentação, em real, Alagoas, no dia 8, em bebê, da Barcopolo, no dia 6, então não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as nossas notificações, deixando seu like, deixa aquela moral para nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho